Música Fala pessoal, nós estamos aqui na cidade de Santo Expedito, na região de Presidente Prudente Um município gostoso, acolhedor, tranquilo, mas que no mês de abril vive a sua época mais especial E por que eu estou dizendo isso? Porque dia 19 de abril é dia de Santo Expedito Por isso que nós viemos para cá e olha quem está recebendo a gente aqui, aliás com muito carinho O prefeito, o prefeito Anderson, que ninguém conhece por Anderson, não é prefeito? Exatamente, a maioria se falar Anderson quase não conhece, mas neném, falou em neném Beto, todo mundo conhece Então aqui é o prefeito neném Beto Sim, neném Beto Música Nós estamos aqui em Santo Expedito no mês de abril, um mês que é muito especial para essa cidade, não é? Sim, com certeza, é um mês que a gente está comemorando os 66 anos de emancipação política do município É um município de mito, turismo religioso e com isso Santo Expedito está crescendo e cada vez mais vai crescer Eu tenho certeza que Santo Expedito ao longo do tempo a gente vai ter um estilo aqui, uma aparecida do norte Santo Expedito é um santo das causas justas e urgentes que tem muitos devotos e eles ajudam muito E eu tenho certeza que isso favorece o nosso município Música Proteja minha vida, meu santo expedito Ampara pra sempre esse povo sofrido Esse período também a cidade recebe muitas cavalgadas, né? Eu gostaria que o senhor comentasse de onde vem essas cavalgadas Como é que o município recebe esses devotos que vêm até a cidade? Sim, agora dia 21, né? Dia 21, a grande cavalgada Teremos grandes, grandes comitivas que vêm de toda a região Vêm de toda a região que você possa imaginar, o pessoal adora Vêm participar com a gente também dia 21 Nós teremos a grande cavalgada, teremos a bênção O padre Humberto vai estar fazendo a bênção da cavalgada E após essa bênção também a gente vai ter uma recepção com todos Oferecendo o almoço para todos os cavaleiros Agora vamos falar um pouquinho das outras questões aqui de Santos Expedito O prefeito Nenê Bétio é prefeito desde quando? Eu entrei agora em 2021, né? A gente disputou a eleição em 2020 Então 2021, 21, 22, 23, 24 Quarto ano do seu mandato O que a gente pode destacar das melhorias Daquilo que o senhor conduziu como prefeito Para a melhora da cidade de Santos Expedito Sim, a gente entrou, né? Primeiramente, é um ano difícil Mas logo após um ano a gente conseguiu trazer bastante benefício Principalmente para os servidores públicos A gente correu atrás dos direitos deles Na área administrativa, como na saúde, educação A gente fez todo o levantamento E os direitos dos funcionários públicos a gente adquiriu Isso estamos pagando a todos eles Todos que eles têm os direitos Buscando com o governo do estado também Recursos próprios Adquirindo maquinários Pavimentação Recapes Toda avenida e também em alguns bairros E a gente tem feito muito E a gente tem também buscado mais recursos E logo logo a gente está terminando algumas obras E estaremos também implantando outros projetos Para que seja melhorado o nosso grandioso Santos Expedito O que o senhor imagina para o futuro dessa cidade? Olha, o futuro Santos Expedito Cabe mais, né? A gente, o gestor público, né? O prefeito Após cada ano que... Cada política que passa O gestor entrar com essa boa vontade De fazer por todos A gente, na transparência Buscar recursos Com o MIT O governo do estado tem um recurso anual Então, esse recurso vem Então, basta o gestor também Aplicar esse recurso Numa boa obra dentro do Santos Expedito Dentro da cidade Para que possa servir melhor Todos os romeiros E a cidade, por ser MIT Tem um potencial muito grande Em crescer Isso, obviamente, tem que ter O apoio e a grandeza De um gestor Em poder pensar futuros projetos Para melhorar cada vez mais E Santos Expedito Com certeza Vai crescer muito Prefeito, muito obrigado Por nos receber aqui na cidade A gente já chegou aqui Já fomos direto conversar com o prefeito Que nos recebeu muito bem E a gente deseja Que Santos Expedito Siga esse caminho de progresso Do turismo Em todas as suas áreas Na saúde, na educação E que esteja sempre sendo bem cuidada Como está hoje Obrigado, viu prefeito? Obrigado, é eu E eu quero agradecer Todos os ouvintes da SBT Todos que estão ouvindo Querem participar Da nossa grande festa Grande Romaria de Santos Expedito Vem conosco A cidade é nossa Está aqui E o santuário é nosso Deus abençoe todos